Bom galera, há uns certos dias atrás a Valve diz que está com um projeto de lançamento que está bloqueando alguns sites de skins de CSGO, não de skins, de apostas para o CSGO. Que sites são esses galera? Eu acredito na minha conspiração que são sites de aposta, exemplo, PL, Empire, essas coisas assim. Mas até então nada foi declarado, nada foi escrito da forma que deveria ser escrito, tipo proibido tal, tal, tal. Não é nada mais nada menos que uma coisa bem aleatória mesmo, que está muito mal escrito, entendeu? Não está definindo justamente que é o site de negócios, porque nem pode isso. Eu acho isso uma burocracia muito estranha. E outra, eu postei um vídeo lá no canal do DNX CSGO, não sei se esse vídeo aqui vai pro DNX CSGO ou se vai pro DNX. Mas se qualquer um que tiver, eu postei um vídeo muito recente galera, falando sobre esse tipo de coisas, essas novidades que a gente anda falando, que é sobre o ban, a onda de ban por usar sites externos. Mas eu vou mostrar pra vocês galera, até então né, eu vou mostrar só os que tá tranquilo mesmo quanto a isso, entendeu? A segurança contra isso, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, pra que vocês ganharem skins de graça, é esse aqui ó. Eu já vou até mostrar pra vocês, porque eu não tô de brincadeira. Mas já tô aqui ó, pegando uma skinzinha já, pra começar o dia. E eu vou mostrar pra vocês hoje como que vocês podem fazer isso também, tá galera? Olha pra você ver, eu já ando pegando muitas skinzinhas, essa skin eu peguei de graça também, dentro desse site aqui. E essa aqui também, então a gente vai começar o projeto pra gente pegar mais skins assim de graça. E lembrando rapaziada, se vocês quiserem mano, ganhar skins de graça, eu vou fazer o sorteio de uma USP pra vocês nesse vídeo. Pra você participar, você tem que deixar o like aqui no canal e ser inscrito. E comentar o porquê que você deveria ganhar essa USP aqui. E eu já vou sortear pra vocês muito em breve. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de SESC War. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGOR e ganhe 10% de bônus pro depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de SESC GO? Troque agora no Skin Smokers, skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGOR no site. Você pode trocar as suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de SESC GO. Aqui ó, Accepted, tudo certinho tá galera? Como vocês podem ver ó, deixa eu ver se dá pra ver aqui a AK que eu peguei aqui. Acho que não, eu tentei a 17 centavos aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui de uma forma melhor. Galera, esses sites, você pode vir aqui no maisinho, tá ó, reference code e promo code. Nos dois, você pode utilizar DNXCSGOR, você vai ganhar 50 centavos de graça, certo rapaziada? Tem essas duas caixas aqui ó, que é esse Dile Free 1 e esse Dile Free 2, tá rapaziada? São dois, pra você abrir essas caixas rapaziada, você só precisa ter o name deles na Steam, tá ligado? Que é esse name aqui ó, case, opening, papapá, papapá. Aí você coloca eles, ó, não pode porque tem muita coisa né mano? Deixa eu colocar agora, ver se vai dar agora. Deu, agora deu. Então vamos fazer a abertura, pra ver se vai dar certo, tá? Você vai ganhar alguma coisa né rapaziada? Ó, a maioria das vezes você ganha um dinheirinho tá galera? O dinheirinho dá até que bastante, vamos ver quanto que dá de dinheiro. 4 centavos mano, não é muito não, mas tipo, orra, 4 centavos todos os dias e a gente fica bem né galera? Agora vamos pra Dile Free 2, só que a Dile Free 2 a gente precisa basicamente galera, a gente precisa só trocar esse avatar aqui. Você troca o avatar e você pode abrir totalmente de graça. Vamos lá, vamos ver se nós vamos ganhar alguma coisa legal. E por incrível que pareça já teve muito inscrito que ganhou Desert Eagle Cold Red e me agradeceu bastante por isso. Eu falei assim, nossa cara, impressionante. Como que o cara ganhou isso? Eu não costumo ganhar ó, você pode ver que eu não ganhei nada. Mas e aí galera, o que vocês entenderam desse ensinamento? Vocês ganham saldo, tá bom? Vocês ganham também duas caixas, pode ganhar skins legais. E você pode vir aqui ó, User Case, além de você ganhar 0,50 centavos. Da nossa posição que tivesse ganhado 0,50 centavos, tinha ganhado quase 1 dólar totalmente de graça. Então vamos lá então, vou pegar aqui uma caixa aqui pra vocês. Uma caixinha aqui bem lero, 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 lero. Tem essa 19 aqui, o Roll All In. Eu vou abrir essa aqui mesmo mano, só não pode vir essa do dinheiro né? Que o dinheiro não paga nada né rapaziada? O dinheiro não paga nada, beleza, não caiu o dinheiro. Eu acho que tudo paga né véi? Tudo paga mano, tudo paga véi. Ó, 19, foi o que eu gastei, não foi não véi? É 19 que eu gastei véi. Mas aí tem um legal, tem um negócio legal que chama Upgrader aqui, quer ver ó? Lança no 2x, eu joguei no 10x né rapaziada? Eu sou bem doido. 2x, eu quero pegar uma skinzinha tipo essa aqui ó. Minimal Wario véi, será que vai dar jogo galera? Vamos ver né mano? Quem sabe né rapaziada? Opa, deu jogo família, aí sim mano. Tá vendo? Ganhei de graça, agora eu vou só fazer o que? Retirar papai, retirar, acende. E pronto, essa daqui eu vou mandar pra vocês que assistem as lives do DNX CSGO, tá bom? E agora rapaziada, a gente vai pro maior e um dos melhores que é o K-Drop mano. O K-Drop tá com um novo evento pra chegar aqui pra gente. Enquanto isso a gente vai mostrar pra vocês um jeito que você pode fazer pra ganhar caixas diária grátis, tá bom? O primeiro ponto é só você vir aqui, código promocional, você loga. O bom do K-Drop tem um link na descrição, tá galera? Utiliza o ProCode DNX CSGO, coleta, você vai ganhar 50 centavos de graça. É o mesmo padrão. Não tô falando que ninguém copiou ninguém não, tá galera? Pelo amor de Deus. Mas o K-Drop é bem mais antigo, aí já tira a conclusão vocês. Bom rapaziada, mas é o seguinte. Aqui no K-Drop, além de ter caixas diárias, tem ouro grátis, entendeu? Tem giveaways, tem muita coisa aqui boa pra você conseguir lucrar o seu saldo, né mano? Caixa diária, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Você pode abrir, mano, até 7 caixas de graça. Depende do seu nível e o que você vai fazer. Olha, eu abri já, mano. Não, não era pra abrir, velho. O nível 1 você pode clicar aqui e já ganhar de graça, entendeu? Olha o que poderia vir. Isso aqui, golds, golds. Com esses golds dá pra você abrir caixas, tá rapaziada? Aqui, ó. Completar todas as tarefas hoje para abrir uma caixa de forma gratuita. Se você depois abrir caixas por 1 dólar e pouco. Eu vou abrir caixas de 1 dólar e pouco, mano. Qualquer caixa que seja 1 dólar. 1,50, vamos ver aqui, ó. 1,50, né galera? Vou gastar 7,50 aqui nessa caixa. E, ó. 25 dólares, irmão. Pega, papai. Pega. Que eu tô falando que o que? Drop tá pra aqui, é pra isso mesmo, entendeu? Aí, ó. Aí, aqui eu já completei o desafio, né? Eu posso abrir uma caixa diária. Vou abrir essa do nível 4 aqui só pra ver o que a gente vai ganhar de bom, mano. Vamos abrir, vamos ver. Pá, pá, pá. 250 golds, mano. 250 golds. Ah, já abre uma caixa, velho. Vamos ver se é a primeira. Ah, nem eu devia ter abrido a... Nossa. Ah, que legal, velho. Ah, eu não posso abrir sim, eu posso abrir sim. E a cada 13 horas, mano. Nem a cada 24 horas, não. Que legal, mano. Nossa, que legal. Ganhei mais 50 golds. Ó, galera. Tô só ganhando os golds, tá, rapaziada? Esses golds aqui, você pode vim cá, ó. Você clica nos golds. Ó, tem várias caixas. Tem caixa de 600 coins, mano. 600 coins, ó. Toma. Vamos ver o que vem pra nós aqui, ó. Já veio uma skinzinha. Já veio outra skinzinha. Mas, basicamente, é o seguinte, rapaziada. É isso, galera. Se vocês quiserem ganhar skinzinha de graça, é só vocês seguirem a caldo do DNX ou do DNX Trains, tá bom? E um grande abraço a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui. E aí E aí E aí E aí